Hoje é dia 13, sábado. Eu estou aqui no aterro da cidade de Manaus, onde por volta de meio-dia, o Amon e uma patota dele fizeram esta molecagem. Invadiram a administração do aterro, humilharam os nossos funcionários, jogaram todo esse lixo aqui, por mais de uma hora impediram que os nossos carros coletores entrassem no aterro prejudicando Manaus, prejudicando o nosso serviço. Mas Amon, presta atenção a uma coisa, tu vais responder por isso, porque isso é coisa de irresponsável, que foi o que vocês fizeram aqui. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa, rapaz. Tenha respeito pelos trabalhadores, pelas pessoas que trabalham todo dia em Manaus para recolher lixo, para tirar do igarapé o que as pessoas jogam, se arriscando com jacaré, cobra, com tudo que tu possa ter de ruim nesse garapé. Não desrespeite o nosso pessoal, o nosso trabalhador, rapaz. Você não sabe da missa um terço, até porque tu nunca trabalhaste na tua vida. Rapaz, tu precisa trabalhar para tu te ocupar. Hoje o que você fez é coisa de irresponsável e você vai responder por isso.